Não terminei esse jogo hoje, eu vou jogar para o Rock, passar meia-meia horinha. Ah, eu vou conseguir... Cara, eu acho que é um dos primeiros jogos que eu fecho, assim, a... Praticamente tudo do bagulho. Será que ficou faltando alguma sidequest? Não, essa caverna que eu tenho que fazer agora, fale com Penélope. É, até agora eu fiz tudo. E precisamos para o próximo subatom? Não, provavelmente próximo mês talvez, eu não sei. Até agora eu não sei. Meu Deus. Acho que o outro, praticamente, você sempre fez o do Silas. Ah, não, Silas, eu não fiz tudo não. Não, eu não fiz não. Foi perto de fazer tudo, mas eu não fiz tudo. Não, eu não fiz tudo. Bora. Entregar o último. Caralho, eu nem acredito que eu vou fazer tudo. Ai, eu entreguei tudo. Eu entreguei tudo? Entreguei, né? Meu Deus, eu entreguei tudo. Meu Deus, eu não entreguei tudo. Falta um. Falta do macaco. Pó crepitante e o macaco. Mas eu tenho esse macaco. Falta um. Cadê o macaquinho? Aqui, pó crepitante. Socorro. É que eu nem tinha visto. Agora foi. Foi. Caralho, eu terminei tudo. Caralho, demorou. Mas deu certo. Eu não achei que eu consegui fazer. Nem é tão difícil assim. Só é trabalhoso. Só é trabalhoso. Caralho. Não teve conquista? Verdade, né? Será que faltou alguma coisa? Deixa eu ver. Oh, espera. Eu ouvi dizer que Kled é meio babaca. Alguma das suas histórias é verdadeira? Eu nunca conhecia de fato, mas todas as histórias são verdadeiras, meu bem. Se vieram do coração. Em meio a todos os escaltos, tenho que considerar a volta das orinhas como barda do nobre herói Kled. Cara, era a barda do Kled. Cara, era a barda do Kled. Era isso que eu queria fazer e eu fiz. Eu estou satisfeita com o meu trabalho. Meu Deus, eu preciso... Achei que tá o meu inventário. Tá, deixa eu salvar. Deixa eu falar com a Penelope. Onde é que ela tá? Amanhã eu compro o game. O game tá do caralho, velho. Muito bom mesmo. Muito bom. O que tá acontecendo, Penelope? Um monte de novidades. Minha cabeça tá explodindo pra tentar guardar todas elas. Aliás, já que você tá aqui, que tal uma entrevista? Tenho uma ideia melhor. Que tal que você seja a editora-chefe da verdadeira Folha de Bandópolis? Tenho certeza que devemos chamar de verdadeira Folha de Bandópolis? Bom, podemos chamar do que quisermos. Preciso saber quais são os desses mais profundos de todos os diodos de Bandópolis. E não tem jeito melhor do que descobrir e do que fazer entrevistas. Agora você tá falando a minha língua. Vamos entrevistar os diodos de todo lugar. Vai ser o projeto dos desejos de Bandópolis. Boa ideia. Do que a gente precisa pra entrevistar eles? Um monte de tinta e mexalada meca pra integrar as perguntas. Como você descobriu que queria ser jornalista? Quando eu trabalhava com comércio, descobri que iodos queriam ser ouvidos. Daí eu continuei fazendo perguntas até descobrir que eu gostava bem mais de fazer isso do que trabalhar com comércio. Vamos começar. Eu preciso de três desse e de tinta. Tá. De cinco tintas? Tinta eu tenho, eu acho. Ou eu peguei do baú já? Não faço. Ah, tinta não é aqui não. Não aconteceu nada, mas eu fui e eu tava. É, o que importa é que eu fiz, mano. Não tô nem aí. Você viu que abri a inscrição pro Closet Beta do 2XKO? Caralho, não vi não. Não vi não, queria me inscrever. Ver se eu consigo jogar. Onde que tá isso aí? Onde que tá isso aí? Ah, eu preciso fazer aquele fio lá. O fio condutor. No Twitter? Manda um link no Discord pra mim. Vão me inscrever? Ninguém nem like tem a gente falado ainda? Não. Tá aberto, eu acho que mudaram o nome. Não, não sabia. Não sabia. Não sabia. Você faz parte do chat, Júnior. Não sabia. Meu Deus. Sabe aquele cara que trabalha no Pipocando e naquele canal que tem junto com... Esse menino aqui. Esse cara aqui, ó. O Rolandinho. Ele tá fazendo muito... Ele tá fazendo review e testando aquele Apple Vision Pro. Vocês conseguem ver no rosto dele a marca? Obrigada, Kai. Vocês conseguem ver? Ele postou essa foto e falou disso, ó. Vocês conseguem ver a marca do Apple Vision no rosto dele? De tanto que ele tá usando? Aqui, ó. Mulher, tá deixando. Marca no rosto dele. Ele literalmente colocou isso, pô. Cadê o Twitch? Ah, eu perdi o Twitch. Pô, Deus. Meu velho. Aqui, ó. Aliás... Cadê? Ai, eu perdi. Aliás, no vídeo sobre Avatar que publiquei ontem lá no Pipocando, dá pra ver a marca dele na minha cara. Não é só no vídeo do Pipocando. Aqui também dá pra ver a marca da cara dele. E aí, Raegar, tudo bem? Não é só ali, não. Dá pra ver na cara dele também aí. Eu preciso de energia. Que confortável. Pois é, mulher. Você consegue ver o negócio tá marcado na cara dele, hein. Eles precisam urgentemente mudar o design disso. É, nossa... Perfeito. Nossa próxima edição vai ser a melhor que já fizemos. Mas não vai ser a primeira? Exato. Não temos concorrência. Vamos começar a coletar os desejos. Aliás, que tal uma entrevista exclusiva? Eu prometo que vai ser rápido, claro. Ótimo. Salvar Bandopolis é um feito impressionante, mas o que você fazia antes disso? Eu ficava em casa trecotando. Quanta humildade. Pode contar como a fama mudou a sua vida? Ué, que fama. Só tô aqui pra ajudar. Essa é digna de capa. Pra finalizar, qual é a sua comida favorita? Chocolate quente. Que legal. Agradeço a atenção. Desculpa, mas eu preciso ir. É claro, chefia. Até mais. A Apple marca no seu rosto. 10. Minha nota pra jogar 10. Opa. Que? Tô sentindo uma coisa estranha. Nosso jornal deu certo. Dá pra sentir os yordos sonhando alto. E finalmente sabem o que querem. É melhor você falar com eles. E como você sabe disso? Estou magicamente costurado a sede. Lembra? Ah, é verdade. Que bom que o nosso jornal deu certo. Compre essência de desejo. Ah, tá. Tem que comprar lá na máquina, né? Comprar. Essência de desejo da natureza. Ah, dá pra comprar a linha. Isso aqui é bom, viu? Vai para o Bosque Broto Verde. Tô dormindo. Eu acho que ao mesmo deixar cair, talvez ele deixe um pouco apertado. Eu acho que não. É um negócio que vai ficar no teu rosto pressionando. Ele tem que ficar pressionando ali. Ele tem que ficar um pouco mais apertado. E aí, Marilo? Boa noite. E se o Destro virar o vilão no final? Então, a gente tem que achar o canhoto, né? A gente só achou o Destro. Que tal aqui? Não, 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 não. Aqui, talvez... A única coisa que falta na minha lista são os cogumelos. Por favorzinho. Não entendi como cogumelos podem ajudar numa expedição. Expedição? Ah, não. Não. São pra minha sopa. Você não pode pôr cogumelos numa sopa. Eles podem matar. O que é esse tumulto todo? A gente não tem mais espaço pra fazer canteiro. A gente não tem mais espaço pra fazer canteiro. Olha, isso não é muito a minha praia. Nem nas áreas silvestres. O solo de lá não é igual aqui. Desculpa, é um assunto delicado. E é longe demais do Poço de Chocolate Quente. E se a gente fizer um jardim novo? Soluciona o nosso problema. Mas, mais o quê? Também não tem espaço pra um jardim novo. E o solo da floresta não é bom. Não subestime nossa melhor fuzinúscula. Se tem alguém, consegue. Esse alguém é riu. Se eu quero encontrar um lugar pra esse jardim, ainda preciso explorar muito. Bom, e se a gente fosse ver a floresta broto verde, talvez o solo seja melhor naquelas pedras voadoras. Você tá sempre alerta, hein? Apesar de passar a maior parte do tempo no meu bolso. Agora eu tenho só certeza que é você que fez a lista de compra do mercado. Não é possível utilizar esse jogo de mercado? Pera, o que que aconteceu? A próxima sessão do Fashion Eye vai ter mitologia grega? Hum, muito me interessa isso aí, hein? Pera, o que que houve? Mergulhado ou não? Aqueles óculos de neve, sei lá. Ah, é, é essa vibe mesmo. Não, a lista do mercado é que eu, tipo, sempre compro as mesmas coisas, mas o que falta dentro de casa sou eu que sei mesmo. Não é ele mesmo, não. Tipo assim, de saber que falta papel higiênico. Hoje mesmo eu pedi pra ele comprar papel toalha pra eu enxugar o xixi do pudim e conseguir limpar direito. E aí ele foi no mercadinho lá embaixo daqui do prédio e ele comprou papel higiênico. E aí eu olhei e falei, mano, é um papel toalha. Esse é um lugar perfeito pra um jardim, mas como a gente conseguiria plantar algo? Se a gente aproximar as pedras pode dar certo. Vamos discutir isso com Alberto e Humberto. Foi literalmente isso que ele fez, mano. Eu fiquei, tipo, meio... Mano, mas eu não pedi papel higiênico. Eu nem avisei pra ele, sei lá. O coitado tava cheio de coisa na cabeça, eu não queria encher o saco dele, eu só deixei pra lá. Tadinho. 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 Não tem mesmo onde fazer um jardim na ilha, mas tem pedras voadoras. Se conseguíssemos juntá-las, talvez a gente consiga começar jardim nelas. Se ao menos eu conhecesse alguém pra voar até elas. Olha como ele chega. Alguém pode me dizer onde encontro o forro das chamas? Queremos transformar algumas pedras voadoras em jardins. Bom, esse não é um problema que dá pra resolver com patas no chão, viu? As flores de chama nascem em uma caverna debaixo da forja do Ingvar. Quer dizer que elas ficam no lugar onde eu acabei de vir. Tadinho! Meu Deus, coitado! Ai, meu Deus! Exatamente. Não acredito. Parece que o velho coque estava andando em círculos então. Por que você precisa dessas flores? Meus joelhos já não são como antigamente e as flores e chamas ajudam. Tenta ficar sentado e curvado o dia todo pra ver como se sente. Você tem alguma ideia, coque? Posso tentar juntá-las com o meu coptero. Podemos fazer isso? Meu coptero precisa de alguns aprimoramentos pra isso. Porcas e parafusos, sem dúvida. Ai, um pouco de tecido reforçado. Beleza, é pra já. Eu tenho porcas e parafusos? Como diabos eu vou fazer porcas e parafusos? Ah, tá. Entendi. Como que eu vou fazer porcas e parafusos? O velhote, meu pai... Ai, ele é velhinho. Coitado. Eu preciso da chama 3. Claro que eu preciso da chama 3, né, seu filha da puta? Condutor de calor mecânico 3. Coitado de calor mecânico 3. Pera. Condutor de calor mecânico 2. Preciso de uma bolsinha, né? Vou fazer a bolsinha. Eu vou aproveitar. Já tô aqui, né? Tá. Eu tenho isso. Ai, eu peguei uma errada, né, mano? Eu não botei pra baixo. Entra, amiga. Entra, amiga. Eu não consigo pegar isso aqui, né? Não consigo pegar isso aqui. Tá, eu precisava da bolsinha. E do que mais? Condutor mágico, condutor de calor. Eu preciso de tijolo. Não. De pepita de latão. O pepita de latão é o que eu acabei de fazer. De pepita de latão é o que eu acabei de fazer. Tá, porca e parafuso. Eu faço na fundição de joia também. A fundição de joia. É aqui? É, né? É. Acho que é, sei lá. Já tô perdida. Aqui. Aqui, eu preciso de uma privadinha. Privadinha. Não se faz. Não é isso. Tá. Ainda falta a desgraça do tecido reforçado, né? Eu vou fazer nove por desencargo de consciência. Tá. Eu preciso de tecido reforçado. Tecido reforçado? Onde é que tem essa merda? Pra eu saber lembrar como é que faz. Aqui. É no TA3. Eu não tenho espaço no meu inventário. Calma, calma, calma. Deixa eu ajeitar o meu inventário. Tem que fazer óleo. Eu tô ficando sem óleo. Tem que fazer óleo. Tem que fazer óleo. Ah, vamos lá. Ajeitar essa merda toda de novo. Não, isso aqui eu vou vender. Tira isso aqui. Opa. Falta um espaço lá, né? Ah, isso aqui eu posso vender também. Oi, Void. Isso aqui não é daqui. Pronto. Ajeitei esse inventário. Eu já esqueci como que eu faço tecido reforçado. Vou deixar isso aqui fazendo. Deixa eu dormir. Ai, meu Deus. Pronto, peguei as porcas e os parafusos. Deu enquanto tá fazendo ali. Deixa eu comprar mais um. Vamos mudar pra esse aqui. Ilha da inspiração. Ilha da inspiração. Ai, que linda. Olha que janelona linda. Bonita essa. Ai, todas são muito lindas. Que ódio. Todas são perfeitas. Muito bonitas. Tá, como é que é? É aquele bagulhete ali. É isso aqui, mano? De quatro tecidos. Como é que eu faço o óleo mesmo? Não. Tá, como é que eu faço o óleo mesmo? Aqui. Pronto. Fiz bastante óleo. Enquanto tá terminando, eu vou me alongar. Tá, eu vou terminar de fazer essas coisas aqui e a gente vai pro rock. Pelo menos deu pra organizar melhor as coisas, viu? Mas que bagunça que tava antes. Gente, como vocês não mataram o boss, eu vou escolher o sub-day de amanhã, viu? Não derrotaram. Quem vai escolher sou Will. Um pedinhozinho. Pronto. Eu deixei aqui tudo na... Zero bala pra fazer a quest do cork. Tem essas outras pra fazer. A gente termina esse jogo amanhã. Tchau. Obrigado.